E aí pessoal do Youtube, beleza? Bom, essa é a vigésima gameplay dessa série de Pokémon Índia Platino E nesse vídeo eu irei explorar o que tem aqui nessa caverna Que é o tema desse vídeo Para ajudar o canal, inscrevam-se e apertem no joinha aí embaixo do vídeo Ficaremos muito agradecidos E sem enrolação, bora seguir a jornada Então vamos ver aqui, ó Minha equipe como está Aerodactyl Tá bom Tem que treinar mais o Zabstrike Mas primeiro estou focado mais no Aerodactyl Vamos lá, eu tenho Flash? É verdade, eu tenho Flash, eu posso usar o meu Flash Quem eu posso usar aqui? Golduck, né? Vamos ver o Golduck Ele copia, Dissebo Acho que o Dissebo vai ser menos útil Então eu vou pôr no meu Golduck É, não sei como ele faz o Flash, mas tudo bem Vamos a Flash Isso... Aí, dá pra ver melhor agora Olha, Gravel Vamos usar o Blazik E um Super Power Perdeu Outro Gravel Agora sim, tá um Level bom, hein? É isso que eu gosto Nos Levels mais elevados Que é batalhar na caverna Opa, Mega Abisol Então eu vou usar o Fly Ih, não deu muito certo Então eu vou usar o Golduck Surf Aí, ó... Perdeu, rapidinho Charizard D, meu Olha que da hora Charizard D Sponk Sponk... Não, acho que não vou capturar Sponk, não Olha Tem Surf Aqui, ó Nossa, tem Waterfall Deixa eu ver aqui, ó Pera aí Eu acabei de encontrar o Mega Abisol Nossa Achei que eu tava batalhando contra alguém Tudo bem É, eu não vou capturar ele, não Eu não vou Eu não quero o Abisol, não Já tem o Mega Lucario É mais forte Ai, ai, ai X3 X3 de voador, meu Aê, perdeu Nossa, dá bastante XP Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver Eu preciso de um Hiper Poção Se eu ganhei do Sétimo É, eu ganhei do Sétimo Então eu posso usar Posso usar Waterfall Então, é verdade Eu tenho Waterfall Achei na caverna Cadê aqui? Waterfall Caiogo? Goduck Quem eu tenho lá guardado Meu Box Chega a Goduck Pra ele Tem mais um movimento Tipo água Confusion Seat Up Esse é bom Eu acho bom Na minha opinião HL não pode sim É verdade Será que eu ponho? É, eu vou sair da caverninha aqui Rapidinho E vou ir lá com o Movie Deleter Aí, vamos lá Vou usar o Fly aqui, ó Já tem o Fly, né? Movie Deleter Cadê o? Deleter, Deleter É, esse aqui é o Deleter E se eu tirar o Tirar o Flash É, né? Eu não vou deixar o Flash ali, não Vou pôr então o Waterfall No meu Goduck Aprendeu já E vamos ver lá no meu PC O que eu tenho aqui, ó De Pokémons Saiter, Chikorita, Cerebi Steelix, Skullipede Mega Bastog Ah, vou Deselevar o Mega Blastoise Que ataques ele tem? Water Gun Skull Bash Water Pull Só esses daí Então, vamos lá Será que o Flash Vai ser bom pra ele? Deixa eu ver se meus Ele Stryker Dá pra pôr Nossa, que estranho Dá pra pôr Então deixa eu ver o Cerebi O Cerebi tem quais ataques? Safe Guard Aqui está o Mega Blastoise Aqui, ó Trocar pelo Zelle Stryker Também não Deuxis Deuxis não, né? É lindar, né? Ah, Cerebi é lindar Mas vamos ver Cerebi dá, que bom Vou pôr então aqui É pelo Safe Guard Então tá, eu vou levar Esses daqui E o Cerebi E o Cerebi Pronto Tá certo Então Agora vamos pra lá Rapidão Fly Opa, tem que recuperar meus Pokémon Nossa Ué, não dá pra usar Fly? Nossa, eu tenho que subir lá em cima de novo Pessoal, vou fazer um corte aí Porque vai demorar muito, né? Pra chegar É, vai demorar mais ou menos, né? Eu vou fazer o corte só pra aí Ficar mais rápido pra vocês Porque vocês já viram Eu já subi várias vezes aí sim Então eu vou fazer o corte É necessário Pronto, pessoal Fiz o corte aí E foi mais ou menos, né? Demorado E... Tá, deu certo aí, ó Ué, por que tá apagado? Tudo bem Mas é que O bom é que eu já estou aqui Então Vamos Explorar a caverna Já tenho o Waterfall Já tenho tudo, já Spawn Vamos lá, então Ih, eu não posso usar o Waterfall O Waterfall tá com o Golduck Aí, ó Pegado o oitavo Então tá bom Tudo bem, então Vamos explorar mais pra cá, ó Flash Isso aí, Cebi Valeu Tenho mesmo pra alguma coisa Você está servindo, Cebi KingClean KingClean é muito bom pra mim Olha Substitute Bait Bait Será que vai dar certo? Bait Vamos a Fly, então Testar com o Fly Ah, não Deu errado Veneno Veneno Ah, vou usar Strength Nossa, ele foi mais rápido Usar Kaiogra, então Aí, deu certo Hydro Pump Perdeu Isso aí Kaiogra ir até subvinível Vamos dar Revive Que eu tô com preguiça de ir lá, né Ficar indo e voltando Cadê os meus Revives Revive, Revive Isso Aqui, ó Em um Dois Pronto Estão recuperados Vamos dar Bite, Bite, Bite Perdeu Nossa, esse pouquinho aparece bem rápido, hein Ei, eu não batei com aquela pessoa É, agora sim Vou batalhar Ih, acabou a Saint Power Vamos a Fly, então Bite, Bite, Bite Ih, usou Forestry Acho que gastou o Forestry Night, T Nossa, ia servir muito, meu Fazer o que, né Não tem mais E Ether, será que eu tenho Ethers? Vamos usar Hyper Potion E Ether, eu tenho Ether É, ele precisa ir alguma coisa Eu tenho Ether aqui, ó Irmãozinho, usar pro Saint Power Pronto, agora sim Opa, Scarface não, meu É Saint Power Isso aí Olha, outra parte da caverna Esse aqui é uma área Aqui Ah, aqui não tem nada Aqui do lado Ai, 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 ai Quanto Pokémon, hein Ainda bem que eu estou com Strength Porque senão eu teria que voltar outra vez Ah, chega de Pokémon agora Ixi, meu Rock Smash Ih, eu não estou com o Rock Smash, não Nossa Então eu tenho que pôr o Rock Smash em alguém Oxi, eu tenho Aeroblast Ah, eu tenho Aeroblast, mano Eu tenho Aerodact Scary Face Bom, eu vou ver aqui, ó É mesmo, eu tenho CD, Rock Smash É, então, pessoal Eu tenho que voltar lá, assim, ó Vai ver que eu usei Max Repel Consegui, agora eu tenho que pegar lá O Stone Journey Outro TM, meu Parece que é a Victory Road ali, meu Aqui, ó Pegar ele aqui Carinha, Celebi Não, Celebi vai ter que Flash Surf Ele é forte Fly É, eu tenho que ir assim, assim é o Dark Vou pôr ele lá de volta Mais um Põe Ultimate, porque eu não quero treinar ele Só peguei ele pra Rock Smash, né Aquele que aprende Rock Smash Então eu tenho que treinar o Celebi Ou Os outros aí Eu vou pôr, então, no Golduck O EXP Char Que é o próximo que eu vou treinar Primeiro ele tem que chegar até lá Vou entrar na caverninha primeiro E pronto Vou usar Flash Isso Vão, 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 vão Ae, pronto Cheguei Agora Rock Smash Rock Smash de novo Ih, tem uma pessoa pra batalhar aqui Shadow Ball Isso Olha, outro aqui, igual Nossa, tem Dark Crime Ah, é Noturno, é verdade Eu achei que era de fantasma, então Dá Dragon Claw Medi-Chan Vou usar Recover Ah, não Ele derrotou o meu Mega Lucario Vou usar Flame Will Pronto, perdeu Ai, ai, ai Ah, eu então vou usar Ice Beam, então Aí, ó Vai perder, ó Rapidinho Ih, tá congelado Perdeu Que empurrar nesse cara Nossa, o cara Ele vai em cima da pedra Confusion Ah, esse chute Ixi, meu Vamos usar então Hyper Potion Os caras aqui tão fortes Surf Perdeu Leirão, vamos usar Surf também, ó Já vai perder 49 Cadabra Perdeu também Aqui eu acho que tem um HL HL não HL não HL item Na verdade eu não tenho nenhum HL item HL item HL item Bastante Esses dois aí Os de sempre Ficar perdido Toda hora Estão perdido Pronto Vamos ver o que tem aqui Geodude Level 1 Nossa Level 1 Que fraco Perdeu Nossa, pra que Level 1 Level 1 Level 1 Só tem Level 1 Aqui é Level 1 Caver Esse é o nome que eu daria Level 1 Caver Batei um pouquinho Level 1 Aqui, velho Nossa, pareceu bem Leaf Até minha chicorita Está mais forte Então Dragon Cloud Aqui, ó Dragon Cloud De novo Perdeu Monkey Nossa, que susto Meu, esse Monkey Vai, vai, vai Nossa, vai ficar Usando Minimis Então É os Dragon Cloud Até acertar você E acabou, meu Olha o que você fez, Monkey Fez acabar os meus Dragon Cloud Pronto, perdeu Que chato Vamos ver o que tem aqui Tem um cara Mewtwo Y O cara tem Mega Ele tem o Mewtwo Epa, vou usar Hyper Potion Pronto, ganhou Ganhou Level 1 Não quero saber Esses Pokémon Level 1 Olha É, o Diamond Diamond É, Diamond É, Diamond É, Diamond É, Diamond Mas ele está abreviado, né Então tá, vamos lá Here I Come É eu que digo Here I Come Olha o que eu vou É mais forte Ó, eu tenho Recove Eu tenho Dragon Cloud Ih, acabou Eu tenho Shadow Ball Você tem Aerial Ace Pegar com Metal Cloud Então dele Aê, derrotei no cara dele Lai Pard Ai, Lai Pard Que voa Vamos lá então ver Que Super Power Perdeu Essa foi fácil Olha, Megane Perdeu também Olha, onde planta Nossa, ele tem Level 50 Olha, vai devolver Ixi, velho Psíquico Vamos tentar, né Ih, não deu certo Deixa eu usar CB aqui Ó, pra ganhar um Usar Future Sight Ganhar um EXP Uma experiência Aí, né ICB Pronto Ó, Future Sight Ajudou, hein Pronto Agora, tchau Opa Dragon Bree Bridge e tal Acho que era Bree Nossa Mas legal nome Gostei 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 nome Muito bom Pronto Estamos ao lado de fora Vamos ver aqui Que tem um pouco, né Ó, Kencleo Dá esse Kencleo pra mim Não, eu não queria ter Eu queria o Kencleo Opa, último ginásio Opa Ih, não está aqui Algum lugar ele deve estar Olha, se eu amei Deixa eu dar um save aqui Ó, pode até porque eu não dou um save Vamos lá, quem é esse aqui Ele está olhando pra mim O que, o Bastido Olha, eu posso atravessar aqui Olha Nossa, Arqueops Nossa Arqueops Que tem a ver o Arqueops Com o Bastido É, já vai perder Ó, perdeu É, todo mundo sumiu Todo mundo era o Arqueops É, aqui ele sumiu Ele voltou Ele sumiu É, sumiu e não sumiu Mas na verdade ele voltou Para o ginásio Vamos mesmo voltar Aqui é a Comercial Dragon Brief E eu vou parando por aqui, pessoal Aqui é onde eu vou parar Onde o vídeo termina Muito obrigado a todos Por terem assistido o vídeo Se inscrevam no canal E apertem no joia Para não perder nenhum vídeo Hein, pessoal Se inscrevam E também Compartilhem com seus familiares Amigos Quem quer que seja Muito obrigado a todos E mais uma vez Falou Tchau E até o próximo vídeo